Agora vou fazer esse batom aqui, é da Maybe Lining, tá? Tá meio... A embalagem já não tá muito legal, mas é muito bom esse batom. E aí, gente? Gostaram desse batom? Achei tão legal ele, mas é mal usado, né? O que vocês acharam desse delineado novo que eu fiz no olho? É que ficou legal, né? Bom, um explosivo tá em casa nessa época, né? Pra gravar vídeo, pelo menos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.